take off the home point has been updated please check it on the map começamos sobre o voozinho marataises vou tentar pegar esse respal do sol não sei se vai ficar legal aqui 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 bem mais alto que cidadezinha maior agora dá pra ver legal nossa ele está curtindo de fumaça ali nossa senhora está pegando fogo aqui você está ventando bastante lá em cima então a gente também empurrado isso isso aí é aia da barra nada é isso aqui 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 fica assim bem bacana aqui 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 está aí isso aqui 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 No drone Dá uma virada mais brusca um pouco Isso Isso Até que olhando de cima Não é tão Gigante, não mata eles não Ó O visual Velocidade é alta demais o vento Tá ventando bastante hoje Até que tá dando pra Olha o zoom legal Aqui Bem bacana Aqui é o Matais do Alto Ali é a praia do Xodó Dá uma olhada isso aqui Uma colherzinha de futebol ali Vamos dar uma olhada isso aqui Vamos dar um pouquinho mais Dizentos metros É só pra essa visão Vamos dar uma olhada Agora voltar o drone pra cá A bateria dele tá Acabando E Acelerar aí pra cá Vem no cima dele Vem no cima dele Vem no cima dele Vem no cima Vem no cima Mais matar isso Acelerar ele menos um pouquinho Então é isso Taira Eu acho que eu vou terminar o vídeo Com essa visão aqui mesmo Um lugarzinho bem bacana hein Valeu, falou Taira 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 Taira